Olá João, sejam bem-vindos ao Wind Music em Casa. Eu gostava de nos começar a falar do teu início musical. Ora, eu comecei, ou seja, tive o primeiro contacto com um instrumento com uma maior parte das pessoas em Portugal de socos, foi na banda da minha terra, nas Caldas da Saipa, que é a Tátima Aranha. Depois, uns anos depois, ingressei no Conservatório de Mística de Braga. Eu ainda estudei até dos 10 aos 18, ou seja, do primeiro grau até o oitavo grau, com o professor Sofrino Pinto. Depois estudei na Esmae, com o professor Sober Martínez. E depois fui para Berlim, fiz ainda dois anos de licenciatura em Berlim e mestrado com o Stefan Schulz. E em que momento é que tu soubeste que a música ia ser a tua vida? Houve algum clique? Ou foi acontecendo? Relativamente cedo, acho eu. A verdade é que eu nunca tive um jeito para muita coisa e a música foi tipo aquela coisa que... Safavaste? Sim, que dava uns toquezitos e tal e andava a ser um comissão mais velho do que eu, pessoal que já pensava nisso, se não, o que é que havia de seguir, o que é que não havia de seguir... E eu achava que, ou seja, a música ainda hoje é uma coisa que me diverte. Ou seja, para mim estudar, além de tocar, obviamente, concertos, ou ensaios, ou seja, para mim estudar é algo que me dá prazer, que me dá pica, que me diverte. Em quarentena não é tão fácil, mas... Achas que é essencial isso de termos essa vontade do estudo? Acho que sim, acho que sim e além disso acho que é bom parar, para mim é bom parar às vezes, ou diminuir o tempo de estudo para sentir um bocado falta de estudar. Tu ainda, hoje, sentes que estudas como estudavas? Sim, com mais cabeça, obviamente, com mais método, com mais... Estudo se calhar menos tempo, mas aproveito muito melhor o tempo do que há 10 anos atrás. E sempre estudaste com o foco da orquestra sinfónica, ou pensavas em ser solista, ou ainda hoje pensas sabendo que é difícil, não é? Que é difícil pelo meio, não? Sim. Com o trombone, ser solista será hoje em dia uma pessoa ou duas pessoas, se calhar, de seguirem somente de ser solista. Uma idade mais tenra da minha vida, com os meus 12, 13 anos talvez, sonhasse um dia de ter uma carreira a ser uma gestora. Depois, quando comecei a entrar em contato com as orquestras de jovens, na altura, como estava no Cafetório Braga, havia oj.com, que era a Orquestra dos Confusatórios, e esses estágios que se faziam, achei que fazer música em conjunto e ter contacto com pessoas, fazer-te quase uma mínima, não uma mínima, uma grande família, mas é muito mais divertido fazer música com pessoas do que tu estás fazendo. E como é que funciona o teu estudo, por exemplo, para uma audição? Planeias uma audição ao longo do tempo, ou é uma coisa que vais fazendo todos os dias, e depois, quando a audição vem, já estás? A audição, já há alguns anos que não faço audições, desde que ganhei o trabalho aqui, nunca mais voltei a fazer alguma audição, ou seja, fiz uma, mas foi para a Mahler, portanto, fazer hoje. Foi logo a seguir a ter ganho aqui, ao começar aqui, portanto, não estava mais ou menos dentro daquele mood, não é? Como é que eu me preparo? Ou seja, para mim, o que eu sempre pensei, e agora estando em orquestra e ver as audições do outro lado, que é o lado do júri, é o lado de que as pessoas têm o poder de voto. A coisa mais importante é a primeira ronda. Seja o instrumento que for, queres ter uma primeira ronda que seja super sólida, porque a primeira ronda, ponto número um, é a tua primeira impressão, e a primeira impressão conta sempre muito. segundo, há muita gente, e portanto, se a tua primeira ronda estiver sólida, tecnicamente, o texto, não é? Ou seja, do texto exato o que estás escrito. Se estiver lá, na tua performance, e conseguires dar um pouco de ti, musicalmente, alguma interpretação, tu vai fazer a diferença. Ou seja, vai ser alguém que vai chegar e está a gente a ficar, wow, este tem as coisas bem preparadas. Ou seja, e é uma, quando vais para a segunda ronda, tens ali quase uns crates que ganhaste na primeira ronda. Ou seja, se a segunda ronda não te sair tão bem como a primeira, mas o nível for bom, eles vão dizer, ah pá, mas não correu tão bem, mas ele já me mostrou que posso estar. Mas achas que, o que é que conta mais? A nível de ritmo, a nível de nota, a nível do conjunto, a nível de som, a nível de afinação? Eu sei que é um bocado de tudo, não é? O objetivo é termos tudo num som, mas acho que nós temos muito medo da falha. Tu achas que a falha é essencial numa audição? Ou seja, se acontece a falha é como uma falha da nota? Sim, sim, uma falha, digo, mais nós metais que às vezes falhamos mais, essas, às vezes sim. Conta-me muito isso? Ou achas que tu que estás do outro lado? Acho que é uma questão de critério pessoal de cada um. Nas audições há pessoas que se ligam mais ao aspecto técnico e gostam de uma prova. que se limpa com as notas, embora se querem, portanto, atratar o mesoforte. Meta ali, eu meto a piano, sem arriscar muita dinâmica, sem arriscar muita articulação. Sem fazer o que está escrito, mas não falha o mal. Para mim não é, há pontos em que não deves falhar, ou deves evitar falhar, que são aqueles pontos onde as pessoas estão lá, as pessoas estão mais difíceis. E que é, se esses pontos estiveres bem, são tipo aqueles, tipo, nos jogos de carros, os checkpoints. Passas, é tipo, ok, ganhaste um tempo. Depois lá no meio não te sair uma nota, ou coisas assim. Não, para mim, não há nenhum problema. Para mim o mais importante é sempre, comigo e com os demais, a exigência é sempre o som. Para mim o som é 80%, no mínimo. E como é que tu sabes, por exemplo, tu fazes uma audição, acho que fazes uma audição à Finlândia. E dois meses depois tens uma audição na Alemanha. Tu levas esse som, o teu som, ou tentas que seja mais ou menos como eles tocam? Sempre o meu som. Eu levo sempre a minha forma de tocar e eu, numa prova, eu vou praticamente vender o meu produto. Percebes? Eu sou assim, eu toco assim. Eu toco assim porque eu acho que, ou seja, é como eu gosto e tenho um fundamento por trás. Não é que eu vá para lá fazer uma palhaçada e dizer que eu toco assim e gosto. Não, é uma coisa que tem um fundamento, tem os seus argumentos, tem o seu background, tem tudo. E eu vou lá vender o meu produto. Percebes? Se as pessoas não gostarem do meu produto, não compram. Se as pessoas não gostarem, compram. Mas eu não posso andar a vender coisas diferentes porque cada vez que vou... Sim, mas já te aconteceu, como a mim já me aconteceu, que chegaes a um sítio e dizem Ah, está tudo muito bem, mas não é isto que... não é este peixe que nós gostamos. Já... E isso como é... Sim, mas isso é uma questão de gosto, ou seja, eu quero também encontrar um trabalho e ganhar uma audição num sítio onde o meu som encaixe e onde eu consiga ser feliz, ou seja, eu consiga tocar como eu gosto e que as pessoas... Seres tuja. Exato, que as pessoas também gostem e que se enquadrem na minha maneira de pensar, no meu som, na minha maneira de tocar, de ver a música, de ouvir, por exemplo. E a nível, por exemplo, a nível mental, tu fazes alguma coisa antes? Tens aquelas... ou fazias? Tipo aqueles momentos antes... Não ia dizer como um jogador de futebol que se benze, não é isso, mas... Aqueles rituais que muita gente tem em audição, ou... Ou está quieto, ou deu uma cesta, quem faça tudo. Eu acho que, ou seja, a preparação mental, para mim, nas minhas, nas audições que eu fiz, foi algo sempre muito importante. Foi algo que eu tive em contacto pela primeira vez, quando estava em Düsseldorf na Academia, na Academia de Orquestra, e nós tínhamos os academistas que tinham sessões de mental training com uma especialista para o trabalho mental do músico. Poderias canalizar este trabalho para audições, ou podias por até mental estudo. Havia pessoas que não... Tipo, nos ensaios já ficavam nervosas, ou nos concertos, mais do que em provas. Percebos, era mais... Pronto, cada um direcionava para o que queria, e eu o direcionei para audições, e ajudou-me bastante a ter um profissional que me deu técnicas que se encaixassem à minha maneira de pensar. Não era uma coisa que... Eu também não posso estar aqui e dizer, ah, tenho que fazer isto, eu faço isto, eu faço isto. No entanto, é basicamente algo que tu treinas no teu estudo, e não só no dia da lição. Ou seja, não é andares a estudar, sei lá, o tempo que for, mas sempre com um telemóvel mais tanto, ou com... Sabes, sem estar focado, ou... Sei lá, sem beber, álcool... Temos que ser mais atletas de alta competição, não é? Temos que ter cuidado com... Sim, mas o cuidado tem que ser sempre, não podes decidir, ok, eu vou estudar e ver a minha vida até uma semana antes, vou parar de beber, vou parar de fumar, vou parar de fumar, vou começar a fazer desporto, vou fazer yoga, vou fazer... E é tipo... do leite. Ou seja, se queres fazer, se queres fazer, faz dentro do teu estudo, faz algo que te sinta... E não tens que fazer porque os outros fazem, percebes? Faz algo que te sintas bem, eu penso que muita gente vai às lições, no dia anterior vai jantar, bebe duas cervejas, vai dormir, faz um dia completamente normal, e há muita gente que defende isso também, porque é... Tu não dás ao teu corpo nenhum sinal, ao teu sistema nervoso nenhum sinal de que no dia a seguir algo vai ser diferente e tens que estar de alguma maneira preparado de outra forma, é tipo, é um dia normal que tu estudaste e preparaste, fazes a tua rotina normal, a tocar a tua rotina normal de vida, chegas lá no dia, tocas, tocas e... Sim, mas sendo saudável, ou seja, fazendo desporto, fazendo yoga, alimentação, sentes que... consegues ser mais capaz? A resposta é quase óbvia, não é? Mas achas que influencia? Ou depende de cada um, não é? Acho que... No teu caso influenciou? No meu caso... Ou seja, eu não mudei muito e se mudei não foi nada por causa de audições. E se mudei foi porque algum momento da minha vida que eu decidi mudar para ter uma rotina mais saudável e já está. Ou seja, nunca fui direcionada para audições. Sim, mas à custa dessa mudança sentes que o teu dia a dia mudou? Sem pensar nas audições. Eu sinto melhor. Eu sinto melhor e isso tira-me preocupações, ou seja, da minha cabeça. Eu sinto-me bem, consigo respirar bem, consigo ter uma boa postura, consigo... não sei, estar concentrado. E tudo isso canalizado no estudo é logo uma poupança, sei lá, de meia hora, quarenta minutos numa sessão de três horas. O treino mental, para mim, é algo que tu teres mesmo no teu estudo, teres tempo para ti. Por exemplo, para mim estudo é algo que requer silêncio. Ou seja, eu gosto de estar no meu estudo tranquilo e não ouvir nada e ter momentos em que eu paro de tocar ou ainda nem comecei a tocar e estou completamente em silêncio. Ou seja, o tempo que for preciso ainda tenho-me sentir preparado para começar a tocar. Ou seja, às vezes estou a... uso esse tempo para pensar no som que quero ou uso esse tempo para respirar fundo. Não é qualquer exercício de respiração. Respirar fundo é quase... é uma meditação um bocado, à minha maneira, um bocado amadora, se quiser falar. É uma meditação. Encontrar. Encontrar. Sim, é uma meditação, mas não é uma meditação criada por um guru. Acho que o essencial é que cada um se conheça, basicamente, e saiba que... Sim, é um protesto lento e estudar e preparar para orações pode ser desgastante aqui, principalmente. Por aquela pressão de, sei lá, ou é idade, ou é que não tens nada, sei lá, nenhum rendimento e precisas de algo para conseguir manter-te num país. Por exemplo, se estás na Alemanha e vens estudar, acabas os estudos. Não tens uma academia ou um contrato e não tens dinheiro, tens que se falar de alguma maneira. Então, essa pressão de te baixar uma audição, pensas, se não ganhar, como é que vai ser? Ou seja, pode ser algo desgastante? Eu falo de... no meu caso, tinha muito essa... de fazer cada audição, como se não ganhas, não comes daqui a umas e tal. Ou não comes, abusando, não é isso, mas... Eu sentia que nunca fiz uma audição. Calmo, porque tinha sempre esse medo de, epá, se não ganhaste... Eu não conseguia fazer isto, claro, desse descanso de... Epá, vamos fazer as audições sem essa pressão constante. E o que é que tu aconselhas às pessoas que... A questão mental, acho que é essencial. O que é que tu aconselhas após a audição? E após a audição não é após a audição que ganhas, é após a audição que não corre bem. Porque acho que... e neste caso, os convidados que tenho tido são pessoas de sucesso, não é? E as pessoas veem como um exemplo, mas não sabem o lado menos bom. Ganhaste muitas audições, mas... se calhar não, não é? Se calhar não... ganhaste todas, mas... como é que é o pós... Como é que é o pós... Tu estudas muito para uma audição. E não, chega a primeira ronda e vais para casa. O que é que acontece pós? O que é que tu fazes? O que é que foste evoluindo nesse sentido? É uma pergunta... uma boa pergunta, uma pergunta interessante. Uma pergunta um bocado tabu, porque... Há pouca gente a falar disto. Há pouca gente a falar realmente do... Do processo e da... daquilo que acontece... Numa audição tens 30. Em média, 30 pessoas. Uma ganha 29. Esperão na próxima... E que se calhar 16, foram para casa antes da segunda ronda? Sim, ou mais. Ou mais, ou limpa. Ou ou seja, tu vais para uma audição consciente do trabalho que tu fizeste. Estás bem preparado, não estás bem preparado. Tu vais para a audição e o estudo para uma audição deve ser canalizado tanto fisicamente, tecnicamente como mentalmente, para aquele momento. É tu fazeres um estudo e uma preparação mental a pensar, imaginaste já antes daquele momento, imaginaste lá a entrar, como é que tu te vais sentir, olhares às vezes as pessoas e depois tens duas situações. Ou tens mais situações, ou corre bem ou corre mal. Ou seja, correr mal, nós somos a maioria muito exigentes com nós próprios, falhou uma notinha ou aquela nota não saiu tão bem, aquele legato e com 30 pessoas a tocar ninguém se vai lembrar do seu legato. O importante é que tenhas uma boa impressão e que se o teu som foi bonito já tens aí uma grande vantagem. Mas é, ou corre bem ou corre mal. Às vezes corre bem e passas, às vezes corre bem e não passas. Às vezes corre mal e passas e às vezes corre mal e não passas. Para mim o mais difícil é quando tu tocas bem e sentes que tocaste bem e não passas. Porque é aquela coisa, tu tocas bem, aquele momento que te preparaste saiu-te como tu o tinhas no seu, mais ou menos, imaginado, saiu e de repente tu não passaste. E no início das minhas audições, eu não fiz muitas audições, ou seja, se calhar na minha vida entre academia e orquestras profissionais fiz tipo 10 audições. Mas há pessoas que fazem, conta-se, não é? Os músicos que há quem faça tipo 50 audições, não é? E pessoas de renome, não é? Sim. Como é que tem estômago para essas 50 audições? Que nem toda a gente tem. Chega o momento disso. Chega, não é? Sim. Ou seja, há muita gente, há muitos tipos de reações, há muita gente que, por exemplo, está em audições, numa semana tem três, às três chega, nessa semana, nas três eleições chega à final e não ganha nenhuma. Por exemplo, isso também é um... Para ti não é se estás a isto de ganhar uma prova e no último momento ou não dá um lugar ou ganha outra pessoa. Eu sempre fui relativamente positivo, não só com a audições, mas com tudo na vida. Acho que para mim, os melhores amigos da música são a paciência e o positivismo. Ou seja, não é o positivismo de dizer, ah, eu sou bom e está a correr bem. Não. É aquela coisa de, mesmo quando não está a correr bem, pensar, ou seja, eu já fiz isto bem, não está a sair bem, mas tranquilo. Ou seja, hoje não é o dia flasco. Ou seja, não faças uma tempestade numa coisa que não é tão importante. Porque o nosso trabalho não é tão importante. Entenderámos. Depois há outra coisa que eu aprendi a não pedir, que são os feedbacks. Acho que pedir um feedback numa prova não é nada saudável. Ou seja, eu aprendi pelos feedbacks que me davam e que eu, com aquele feedback era de uma pessoa que agora está do outro lado das audições. Percebes que às vezes há pessoas que inventam um feedback. Percebes? Há pessoas que tu vais perguntar o feedback e eles olham para o número, não têm nada escrito. Mas estás a pedir um feedback e eles inventam tipo, ai, a articulação não foi bem e... Tu vais para casa a pensar nisso e se calhar tu... E tu vais para casa a pensar numa coisa que não é verdade. Estás a pensar numa coisa que alguém, só por querer inventar ali um, sei lá, um argumento qualquer a dizer que esteve atento a ti, se calhar tu sabe que está lá imóvel, percebes? Não peças um feedback. Se chegares à final eu posso entender que peço que estejas um feedback. Mas na primeira ronda não peço um feedback. Correu mal, tu sabe, correu mal. Correu bem e não passaste, foi uma questão de gosto. Basicamente é isso. E tu que estás do outro lado, como é que... Nós sabemos, eu às vezes também ouço audições, não audições de orquestra, mas audições. E é quase impossível ouvir 50 minutos ou 50 pessoas, se tu chegas à 25ª e já estou a ser positivo, já estás com a cabeça na lua. Como é que tu agarras? Achas que isso influencia, tipo, se te calha um, se te calha o... As audições são com um papel, não é? Se te calha o 50, em 50 tu achas que influencia ou não? Acho que tens de ter em conta, sim, o número. Tens de ter em conta também se és o primeiro, porque no primeiro tens os focos completamente todos em direção a ti. Está toda a gente ali, ou seja, tens aquela... Não é uma impressão extra, mas tens ali... Toda a gente vai querer ouvir o primeiro, sabes? Não há dúvida. Se és o 50 de 50, tens que pensar que tu tens que... As pessoas já estão a ouvir, ou já estão a ouvir desde o 47, a pensar no café que querem tomar ou no... sei lá, em ir à casa de banho. Então tu tens que ir e dizeres, não, eu também sou um candidato, eu sou o último, mas eu mereço passar. E tens de ter esse em mente de fazer algo, de trazer algo fresco à prova. Mas as audições têm muita preparação técnica, mental, mas no momento é muito de sorte. Sorte, obviamente que a sorte se procura, mas é aquela sorte de quem tocou antes de... Como é que tu te sentes nesse momento, porque se calhar te havias três dias que dizias, e não consigo ficar nada, não sei nada bem, chegas lá naquele dia e de repente sai tudo. Sei lá, quem tocou antes e quem tocou depois, o teu número, quem está do outro lado... Há tantos fatores que são alheios à pessoa que toca, não é? E dizem, portanto, dizem que até o teu aspecto pode contar, tu achas isso também? Óbvio que as primeiras reuniões são fechadas, não é? Supostamente... Tem tempo, tem nem sempre, mas... O aspecto, não é o aspecto físico, mas é mais a linguagem corporal. A linguagem corporal assim, ou seja... E eu gosto de ver alguém que entra para uma prova e que tenha uma energia aberta, que diga um bom dia com um sorriso, que não tem que ser forçado, mas é... Sabes, eu quero que esta pessoa se ganhara o lugar, chegue a um ensaio, ou chegue quando nós chegamos e tenha esta boa disposição de chegar e dizer bom dia! E tal, com relaxado, bem disposto, toca... Tipo, com uma boa postura, com... Ou seja, sem olhares perdidos, tipo de olhar a ver quem é que está... Sabes, sem nenhum tipo de complexo ou nervosismo de chegar e... Olá, este sou eu, isto é o meu produto, aqui está... Gostam, gostam, não gostam, vou bater a outra porta. Tu achas que essa parte também é pensada antes? Ou deve ser tudo... Óbvio que uma pessoa, se for uma pessoa mal-resposta, há de ser mal-resposta e sei lá... Mas acho que isso pode ser tudo pensado, não é? Às vezes acontece, tu chegas a uma audição e pensas que vai ser fechado, e não é fechado, e pensas que vão estar duas pessoas, mas estão cinquenta... A tua reação não é a mesma? Tu achas que uma pessoa tem que, em casa, imaginar tudo? Todos os possíveis... Sim, acho que sim, mas são pormenores que é de fácil adaptação no momento. Tu chegas e... Tu és o primeiro e são de cinco pessoas, tens que ser simpático para cinco pessoas, tens que ser... Se tiverem cinquenta, tens que ser simpático para cinquenta, se tiver... Se for com cortina, não podes dizer nada, não é? Nem podes sequer discutir... Não sei, é... Acho que essa parte... Ou se é ou não se é, percebes? E quando alguém que entra aí, que faz demasiadas shows, vê-se que é um bocado sá, e também não é bom, porque... Nem tanto à terra, nem tanto ao mar... E o que é que tu achas, e isso é uma cena mais... Uma questão mais pessoal, porque é uma coisa que eu acho piada... O que é que tu achas daqueles candidatos... Tipo, estamos... Tu és o dez e o oito... Faz conta o oito, tocou... Volto à sala... E tu estás lá, não é? E ele começa a tocar as cenas da segunda ronda. O que é que tu... O que é que tu achas? O que é que isso é? Ou é confiança? Ou é... É feito para te... A ti não pessoalmente, mas aos outros? Ou achas que é mesmo... Pode ser um bocado de jogo psicológico... Já te aconteceu, já te aconteceu algumas vezes. Não tenho a certeza, mas é possível. Ou seja, em audições... Eu já ouvi coisas muito estranhas. Qual foi a coisa assim mais esquisita que tu viste assim? Já me aconteceu... Qual foi a coisa assim mais esquisita que tu viste? É assim sem nomes, ninguém sabe. Ninguém sabe. Tipo, sim, mas eu já vi, sei lá, de... Tipo, chegar a uma audição e estarmos... Sei lá... 30 pessoas numa sala... Sei lá, imagino, numa sala de ensaio de orquestra... 30 trombones... É complicado. E haver... Um... Por exemplo, que está a aquecer... Tipo, já... Não é fortíssimo, estamos? É já... Já a passar o... É já... Além... Além de fortíssimo com o som... Feio, rasgado... Tipo, mesmo... E não é... Tipo, é algo constante. Meia hora assim. Ficam todos meio... Ficam todos meio... Eu não sou... Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu gosto de começar o meu dia com uma... Com uma dinâmica confortável, sei lá, um mesoforte. Ou mesmo tirando para baixo, com uma relaxada, percebes? E agora... Diz-me como é que eu me posso ouvir a mim mesmo quando tenho... Além dos outros 30, tenho um... Que está... Que está... Que está a enervar toda a gente. Pode ser um bocado jogo... Mas também já há pessoas a fazerem tipo... A aquecerem quase a fazer o pino. Ou a fazerem coisas super estranhas. Que é tipo... Ficas... Isto não é jogo... Eu já vi um... Eu vi um numa audição também... Eu pá... Que cantava... Mas... O cantar eu acho bem. Não... Mas... Aí está tipo... Aos berros. Mas quando ainda gosta... Isto é uma audição de quê? Uma audição para canto? Ou... Isto é uma coisa doentia. Assim... Sim... Acho que... Acho que é também... As pessoas... Hoje em dia... Não sei... Acho que é um bocado marcar pela diferença. Assim... Acho que... Lá está. Ou seja... Uma coisa... Um aquecimento... Uma coisa... Absurda... No nosso conceito... Tem... Tem um impacto... Marca a diferença. Dessa pessoa nunca mais esqueces. Não é? Estamos a falar delas. Estamos a falar delas. Mas imagina... Esta pessoa ganha audição. E ele tem que partilhar depois... Imagina... Tem que partilhar a sala de trompas. Onde estão os colegas, não é? E antes para aquecer. Antes de ir para o ensaio. Ou seja... A sala de trompas. Aqui na Alemanha tem muita tradição. Cada naipe tem a sua sala. Agora imagina... Chegas... Uma hora antes do ensaio para fazer o aquecimento. Ou seja... Uma sala que não é grande. E tens uma pessoa a cantar aos berros. Ou seja... Essa pessoa vai ter... Vai ter problemas no seu anteexperiência. Se não mudar o seu comportamento. Se queres... Fazer esse tipo de aquecimento. Passes de casa. Ou... Antes de ir para o ensaio. Sozinho. Porque também é isso. Ou seja... Também conta depois muito... A sala de orquestra é muito... A maneira como tu... Aprendes... Mais do que nada. Aprendes a lidar com as pessoas. Porque tens pessoas da tua idade. Tens pessoas mais novas. A maioria são mais velhas do que tu. Já estão ali há 30 anos. Tens que ter respeito por essas pessoas. A primeira coisa. Tens que... Tens que saber lidar com a personalidade. Com a performance de cada um. Com o nível que cada um tem. E tens que conseguir sacar o melhor de cada pessoa. E isso acho que só consegues se tiveres um bom... Para mim é essencial um bom ambiente. Ou seja... Eu não gosto de... Mesmo com o maestro. Eu não gosto de um maestro que seja... Demasiada duro. E que te manda tocar sozinho. E que te põe uma pressão extra. Que... Eu acho que cada músico já se põe tanta pressão a si mesmo. Que não é preciso uma pressão extra. Uma coisa é ser desleixada. E que não estudes. E tem alguém que... Mas quando... O maestro... Ou mesmo o professor. Vê que a pessoa pode tocar. Mas que está num momento... Fechada. Que não consegues bloquear. É... Deixar. Tudo vai resolver. É preciso dar-vos um bom ambiente. E pronto. Estou a divagar um bocado. Mas vou aprender as audições. E... Isso sim. Há coisas muito estranhas. E o pessoal que toca... Depois da segunda ronda. Logo depois da primeira. A primeira é uma... São pessoas confiantes. Digo eu. Acho que... Sem saberes o resultado. É porque estás mesmo confiante. Que tu vais passar. E... Sim. Mas é... Muitas vezes... Já sabes que vais passar. Ou isso sim. Porque sempre passa... Ou é mesmo que se calhar queres só mesmo... Mesmo que se calhar não passas. Mas queres... Ou seja... Porque há precisas de tempo para mudar... Sei lá... O teu conceito... De conceito... Nem digo que isso seja tudo maldade. Quem faça isso seja maldade. Claro. Exatamente. Exatamente. Cada um tem o seu... Para nada. Não é o caso. Não é o caso. E por exemplo... De um conceito... Como é que tu... Como é que tu o estudas? Como é que tu o divides? Como é que tu o fazes? Por exemplo... As valquírias. Como é que... Aqueles centros mais pedidos. Como é que o... Sim. Ou seja... A valquíria eu enxergo que é... Primeiro em orquestra é muito mais fácil de tocar. Como quase todos. Quase todos. Tu tocaste isso comigo na Esmai. Nós toquemos juntos essa. Ou já não estavas? Eu acho que já não estava... Ou seja... Eu acho que esse projeto eu fiz só... Banda de palco. Fiz um projeto que foi só Wagner. Não foi só... No Coliseu. Sim. Exatamente. Eu só fiz banda de palco. Ou seja... Porque o mestre queria trombones fora de palco. E fizemos o Andrine e... Sandhäuser. Ok. E só toquei banda de palco. Não toquei no... No palco mesmo. Mas é mais fácil... É mais fácil... Isso acontece muitas vezes. Muito mais fácil. É muito mais fácil em... Sentados, não é? É muito... Sim. É muito mais fácil porque não tocas sozinho. Porque tens... Tens... Primeiro tens o Ney para tocar contigo. Segundo tens a orquestra para tocar contigo. Para afinação é muito mais fácil. Para manteres o tempo. Para... É tudo... Não sei... Ou seja, numa audição tens que mostrar praticamente... Tens que ter tudo super seguro, não é? Por exemplo, a Valkyrie é um xerto que em si... Dificuldade técnica tem relativamente pouca. Mas tens que ter um tempo estável. Tens que ter... Uma... Ou seja, o som já nem vou falar porque é óbvio. Mas tens que ter uma boa afinação. A tonalidade para trombone não é mais confortável. Tanto em menor como em maior depois. E depois tens coisas que é... Na Alemanha, a Valkyrie vai ter que tocar 90% dos alemães. Se não for a Valkyrie ao Lundin. É porque... Não sei lá... Nesta temporada vão tocar ao Lundin. Querem te ouvir. Mas a Valkyrie... Mas a Valkyrie... Os alemães dizem... A Valkyrie não tem nada que saber. Por causa do que está escrito, já está. Mas isso dizem... Os franceses dizem o mesmo de Debussy ou de Ravel. Os austríacos dizem o mesmo de Malen. Os ingleses de Elgar e... Talvez já é tipo é... Há um... Uma tradição por detrás do que está escrito. Mas para mim... A Valkyrie é um exército que... Além da afinação e do tempo... Tens... Fazer bem as dinámicas. Porque é um exército que ritmicamente é sempre igual. Tens que fazer as dinámicas e a articulação. Que é a acentuação no primeiro tempo. Tu des... O que se ouve muitas vezes é... Ou seja, o acento na 2ª nota. Este tipo de trabalho tem que ser feito... Um bocado... Como se fosse um estudo... De um livro de estudos, sabes? Não é um estudo de estudar, mas... ou seja, é um estudo de um livro, de um método, de estudos, sei lá, de trombones, de copras, ou larvas, ou coisas assim de tocares. Eu, por exemplo, com a Valkyria fiz um trabalho, porque era um cheiro que nas audições, eu não podia o feedback, mas eu sabia que às vezes não passava porque a Valkyria não estava. Não conseguia... Então trabalhei a Valkyria, comecei a trabalhar a Valkyria de... Eu não sei se posso tocar. Comecei por simplificar a Valkyria e exagerar nas acentuações do primeiro tempo e nas dinâmicas, ou seja, a Valkyria começa com a dinâmica que é forte, em seguida tens uma dinâmica que é Pioforte, que é mais forte, e depois tens a parte, ou seja, o primeiro cheiro tem menor. Na parte fortíssimo, na parte maior, é fortíssimo, ou seja, estas três dinâmicas têm que ser exageradas. No teu estudo, mesmo exageradas, tu tens de tocar mesmo exagerado, porque é para ficar bem gravado. Eu costumava estudar, por exemplo, acentuar bem a primeira nota, exagerado, e simplificar, só tocar mesmo a primeira nota de cada tempo. Ou seja, exagerar bem no acento, na acentuação, na acentuação do primeiro tempo. Exagerar neste tipo de exercício, fazer-se três mínimas com pontos, e depois ir fazendo o mesmo com a dinâmica, de começar numa dinâmica, diria, mais ou forte, depois tocar forte e depois tocar fortíssimo. E depois, com a parte rítmica, ir adicionando, por exemplo, no primeiro tempo, e ir adicionando, por exemplo, no segundo exercício. Por exemplo, fazer só a primeira e a última. Depois podes fazer o ritmo sempre na mesma nota, não é? E depois, já começas a partir para, quando isto estiver, começas a trabalhar como está escrito. Mas aí, este tipo de trabalho podes adaptar a todos os certos. E tu fazes isso com todos os certos, com tudo? Com os certos, assim, mais deste estilo, mais de ritmo e articulação, por exemplo, Guilherme Tell, também, da Gata Ladra, Ciro, de Strauss, são certos que, se tiveres um grande som em todas as notas, com uma articulação clara, ou seja, e falo de grande som porque com um grande som vem uma grande afinação, e que tira-te muita preocupação do que fazer música. Um som bonito faz música... Ou seja, um som bonito com uma boa música que nós ficámos, sei lá, num concerto, já faz muita coisa. Quando a música é boa, fala por si próprio. Hoje em dia há muita coisa e dizem que o importante é a música e eu estou de acordo, que a música é a arte que todos seguimos e deve ser o objetivo e deve ser sempre o caminho. No entanto, é preciso ter uma base técnica boa, para tu conseguires chegar a esse nível de futebol. Tens que ter uma base sólida para conseguires realmente chegar a arte, se tiveres arte, que é muito importante, para estar-te muito bonito e tal mesmo, e como despedida, que sustão musical nos deixas? Deixe-te a Valkyria. Ou seja, a Valkyria, acho que se encaixa, falámos aqui da Valkyria, podes pôr esta parte de pé com a orquestra. A minha ópera favorita continua a ser ainda hoje a Flota Mágica, mas acho que está um bocado fora de contexto. a Flota Mágica tem partes principalmente no segundo ato superbonitas e que é a ópera que mais me satisfaz tocar. E depois da Flota Mágica, Lohengrin, foi uma coisa que descobri este ano, Lohengrin e que me fascinou. Por completo foram cinco horas de... Música. De música. Sim, de imaginar, personalmente imaginar como é que alguém pode ter algo, poder ter algo tão intenso aqui e passar isso para o papel, é algo que me fascina. Então, Lohen, quero-te agradecer, porque tens aceito o convite. Nada, obrigado eu pela oportunidade. Foi um prazer. Música. 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 Música.